Trago Nada mais vai ser como antes Tudo está mudando e o mundo avança Chegou o momento de virar a página web Trago no meu corpo a cicantil A descida se faz mais rápido Enquanto as dificuldades das subidas Se afixa claramente o início da montanha Uma mão lava a outra prima Dá-me a tua mão Junto graviremos As montanhas inacessíveis Dá-me a tua mão Junto graviremos As montanhas inacessíveis Dá-me a tua mão O que é sempre tanto hoje Sabendo que este A nossa verdade O que é sempre tanto hoje Sabendo que este Deus criou o mundo Deu a palavra nos homens Para poder Comunicar Apesar As nossas diferenças As diferenças Que faz A nossa riqueza O que é sempre tanto hoje Sabendo que este O que é sempre tanto hoje Sabendo que este O que é sempre tanto hoje A que é sempre tanto hoje Uma mão lava a outra prima Dá-me a tua mão Junto graviremos As montanhas inacessíveis Dá-me a tua mão Junto graviremos As montanhas inacessíveis Dá-me a tua mão Por que sempre tanto hoje Sabendo que este Não sabe nada Por que sempre tanto hoje Sabendo que este Deus criou o mundo Deu a palavra nos homens Para poder comunicar Apesar das nossas diferenças Que faz a nossa riqueza Por que sempre tanto hoje Sabendo que este Não sabe nada Por que sempre tanto hoje Sabendo que este Trago no meu corpo A cicatriz Da ferida da minha infância No meu coração Tenho ainda a dor Do mar que a mim fizeste Nada mais vai ser como antes Tudo está mudando E o mundo avança Chegou o momento De virar a página web Às? children Oh 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 Uh Oh Oh Tchau, tchau.